Fala galera, beleza? Diana na área para hoje um episódio especial de direção das bancas Diana nas bancas. Hoje eu vim aqui sozinha para mostrar para vocês os lançamentos de Marvel, DC e mangá de março de 2024 aqui na banca do quadro. Vamos lá? Olha gente, como vocês podem ver, a banca do Flávio está toda repaginada, toda roxo. Eu adorei, eu achei que ficou linda. E gente, vocês já sabem, né? Aquela velha história. O Flávio tem um grupo no WhatsApp. Fala aí Flávio. Fala galera, beleza? Em que ele manda os lançamentos para gente no grupo e quem quiser reserva alguns. Tem aí João Lucas, tem até meu pai, que na verdade quem separou fui eu, que esses quadrinhos são meus. Tem um monte, tem até caixa aí, tem muita coisa. O Flávio reserva tudo para gente. Ele até manda para outros lugares, né Flávio? Exatamente, sim, para Portugal. A galera de Portugal também que precisar, é só entrar no Zap aí e entrar em contato com a gente. Valeu? O link vai estar aqui embaixo, gente. Então, ó, vamos começar, que essa banca hoje está recheada. Gente, eu vou logo avisando que eu achei que ela está muito DC. A banca do Flávio hoje, ela está bem DC em alta, eu achei. Então, galera, vamos começar aqui para a grande estrela desse vídeo, que é Saga da Liga da Justiça volume 1 e, na minha opinião, Saga da Melhor Maravilha volume 1 também. Saga da Liga da Justiça volume 1 é, na verdade, segunda temporada, já que já saiu aquela saga, né, que flopou um pouquinho, né? Eu mesma não me dei muita bola, não li, não me importei muito, mas essa aqui eu já me interessei só pela capa e pelo Ed Benes, que eu adoro, brasileiro que desenha, sempre, sempre leio, gosto bastante. E, gente, essa aqui é uma fase muito boa, pelo que meu pai disse, né, que eu ainda não li, que saiu lá na revista da Liga da Justiça em 2007, pela Panini mesmo, e aí eles estão republicando agora, eu acho que essa dupla, né, Brad Meltzer e o Ed Benes fizeram uns 17, 18 volumes por aí, e é muito comentada, gente, gostam bastante, ele é, o Brad Meltzer é um, um, como é que é o nome? Escritor renomado do New York Times e ele ficou muito famoso por causa dessa revista. Gostei, vou dar uma chance. E Saga da Melhor Maravilha volume 1, que pra mim, gente, isso aqui eu vou ficar obcecada, já sei, clássica fase do John Byrne, essa fase aqui é, eu não sei muita coisa, gente, pra ser bem sincera, a única Mulher Maravilha antiga que eu já li foi a do Jorge Pérez, eu nem terminei, eu li acho que umas 5 e faz muito tempo atrás, mas olha só essa capa, gente, maravilhosa, linda, linda, linda do John Byrne, e eu também sou, às vezes eu não gosto muito do John Byrne, não, em alguns quadrinhos eu não sou fã, mas essa aqui não tem como não se apaixonar, gente, perfeita demais. É, a Panini tá lançando, né, essa aqui, na verdade, relançando lá em 1800, 1900 e alguma coisa, 1990, eu acho, saiu pela revista dos melhores do mundo, essa saga, é, essas histórias da Mulher Maravilha, mas acabou que ficou meio, meio perdida, as pessoas não liam muito, porque era naquele esquema, né, de antigamente, e acredito que agora, nessa, nesse formato aqui mais fechadinho, o pessoal vai se interessar bastante, eu mesma já vou ler imediatamente essa aqui, e, ah, esqueci do preço, gente, o preço tá 39,90, a da Mulher Maravilha, e da Liga da Justiça também, acredito que esteja também, 39,90, e ó, acabou, me perdi, né, desculpa, a Liga da Justiça volume 16, que foi a última da primeira temporada, acabou no 16, essa aqui é, tecnicamente, 17, então, vamos continuar aqui também nas sagas, já temos aqui Saga dos Novos Titãs, que eu tô gostando bastante, gente, sou muito, muito fã, tô virando a minha saga favorita, não sei se vai ganhar, né, não sei se a Mulher Maravilha vai ganhar deles, mas esse volume aqui das bancas é o volume 5, numa história que, assim, eu fiquei bem animada pra ler, porque, é, Novos Titãs com Legião dos Super-Heróis, e Legião dos Super-Heróis é uma equipe que eu gosto demais, quando eu tinha, sei lá, uns 8 anos, eu vi o desenho da Legião dos Super-Heróis, eu fiquei obcecada, e, tipo assim, ninguém conhece esse desenho, é muito desconhecido, e os personagens também, e eu fiquei super feliz de ver, foi uma grande surpresa, eles, é, no volume 4 eles apareceram, e agora acho que vai terminar a história aqui no volume 5, ó, vou ler ansiosamente, vai ser minha primeira leitura, como sempre, é sempre minha primeira leitura depois da banca, a Saga dos Novos Titãs, também tá R$39,90, e também tem a Saga dos Novos Titãs volume 1, voltando pras bancas, essa aqui tava R$39,90 também, muito boa, gente, é, perfeito, 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 ah, esqueci de falar, nessa fase aqui do John Burney, é, ele introduz uma personagem que tá aqui, que é a Cassie, ele introduz ela nessa história, e eu fiquei muito feliz, gente, quando eu descobri isso, porque eu gosto da Cassie, mas eu não conheço a história dela, eu sei que ela é filha de Ares, talvez, o que eu conheço dela é só dessas, da Saga dos Novos Titãs e dos desenhos e tal, e vou ficar muito feliz em conhecer a história dela certinho agora, nessa Saga da Mulher Maravilha, que eu vou ler imediatamente também, continuando, nas sagas, a gente tem Saga do Superman volume 1, da segunda temporada também, que acabou, a primeira temporada acabou no volume 24, essa aqui é o volume 25, e meu pai até comprou essa, não sei se foi mês passado, mas ele ainda não leu, gente, não sei o que falar dessa, deve ser muito boa, né, perdão, e acho que a volume 1 era do mês passado, e aqui já tem a volume 2, barra 26, capa bonitona, acho que de Saga, de ADC a gente acabou, aqui tem Saga dos Vingadores, volume 1 voltando nas bancas, e aqui escondidinho, volume 4, ó a mística ali, gente, também não tô lendo essa Saga dos Vingadores, não me atrai muito não, pra ser bem sincera, mas tá aí. Coleção clássica Marvel, estamos no volume 57, aqui tem o 54 do Homem-Aranha, 56 do Thor e 57 com o Demolidor e ó, mascote do canal, gente, logo hoje que ele apareceu, meu pai não tá, né? Vamos continuar pela DC? Daqui a pouco eu volto pra cá, ou eu continuo aqui? Vou continuar aqui, então. Isso aqui, gente, isso aqui é puro ouro, se meu pai tivesse aqui, ele estaria super emocionado. Essa fase do Demolidor do Mark Waid já lançou, lançou em 2013 aqui no Brasil pela Panini, e foi muito, muito, muito elogiada, porque há uma história mais, assim, de super-herói do Demolidor. Não, é menos sombria e é mais, assim, divertida e tal. E a Marvel Saga vai relançar ela todinha, não sei quantos volumes são, gente, perdão, mas eu confesso que eu li a primeira e tá na minha lista de leitura pra ler há muito tempo, pra mim continuar, né? Mas agora eu vou continuar, ó, o desenho também é muito legal, vai ser mensal, vão ser 10 volumes, exato aqui. E a primeira tá com preço promocional de R$ 49,90, gente, muito boa. Eu não vou pegar porque eu já tenho a fase completa lá de 2013 e a minha ainda tem perfeito estado, nem a capa mudou, gente, tá? A mesma coisa, eu acho que deve ter talvez um extra, não sei. Mas tá aí pra quem não acompanhou aquela fase lá em 2013, pegar aqui agora porque é muito bom, gente. Mark Waid, ícone, ícone, adoro, adoro os quadrinhos dele. Doutor Estranho essa aqui também, volume 1, acredito que aquela fase de A Morte do Doutor Estranho passou, ele reviveu, não li também, gente, perdão, ó, Dormammu, será, alguma coisa assim? Não sei, também tá perdida. Essa aqui tá R$ 39,90, mas é mesmo, Doutor Estranho 2023, 1 a 5, 136 páginas, capa bonitona, né? Aqui, vou vir aqui rapidinho porque aí depois a gente vai lá direto pra descer. Batman, a série animada volume 1. Eu confesso que eu achei essa capa linda. Eu vi no grupo da banca, fiquei, hum, fiquei meio assim, né, de olho. Achei linda essa capa. E eu também não sei muito bem a história, não, eu não sei se vai ser como se fosse uma segunda, terceira temporada da série animada ou se vai ser só naquele estilo, tipo, botar em quadrinhos o que tava na série, né? Não sei. Eu acho que... eu não sei, gente, não... coisa. Mas achei linda. Paul Dini, aquele que fazia lá a série também, né? Voltou pra fazer os quadrinhos e é de 2020 essa aqui. Confesso, também fiquei bem curiosa pra ler. Essa aqui tá R$ 99,90. Achei meio carinho, gente. Não gostei muito do preço, não. 208 páginas, achei meio salgado. Aqui também, do lado do Batman, a gente tem Robin 1. Linda essa capa também, adorei. Uma vibe assim, anos 60, né, ali. Charada. É... Duas caras. Ih, gente, esqueci total o nome dele. Também achei meio caro, R$ 69,90. E é do Dick Grayson, essa aqui. Eu achei que era o Tim Drake, mas é o Dick Grayson. Nessa história, eu acho que talvez alguma coisa alguma ali no País das Maravilhas, talvez. Ali o Chapeleiro. Achei legal. E essa aqui, que eu não vou perder. Essa aqui eu até pedi pro Flávio reservar, que é Tim Drake Robin, volume 1, Mistério na Marina. Gente, confesso que eu amo os Robins. Eles são um dos meus personagens favoritos. Tipo, todos assim. E esse aqui, basicamente, eu acho que vai ser uma história solo do Tim Drake, nova. 2022, ó. De 1 a 6. Tá R$ 54,90. Também meio carinho, né? Outras páginas. 192 páginas. Que vai ser... Ele se aventurando por aí. Eu acho que vai ter uns clones, ó. Dos outros Robins. Ele vai ter que lutar. E, gente, o Tim Drake é um... Coitado. É o mais esquecido. É o que menos tem destaque na minha cabeça, gente. Porque a gente tem... O Jason Todd é muito famoso. O Dick Grayson é muito famoso. O Damien é muito famoso. O Tim também é muito famoso. Mas eu acho que ele merece, merece demais uma revista fã dele. Robin, Tim Drake. Arrasou. Essa aqui tô louca, louca, louca pra ler. Vamos continuar pra lá agora? Agora que Era Venenosa. Essa aqui eu li. Era Venenosa, volume 2. Eu tô amando essa fase da J. Willow Wilson. Eu sou muito, muito fã da J. Willow Wilson. Ela tá no meu top 5 escritores de quadrinhos, né? Dos últimos tempos. E tá muito boa essa fase. Eu li o volume 1, volume 2 e agora tem o volume 3. Eu acho que tá sendo quase mensal, hein? Essa aqui. Eu acabo de ler e já tenho uma nova na banca. E eu adoro isso. Porque a revista ainda tá muito fresca na minha cabeça. E eu sou uma pessoa que às vezes esquece, sabe? Às vezes eu tenho que ir até reler. E eu fiquei muito feliz que tá saindo assim, sempre, né? Vários. Bem contínua. Gosto bastante. Agora, nessa aqui, ela se reencontrou com a Aliaquina. E agora elas vão morar juntas, gente. Amo esse casal. E pra quem tá lendo a história, já tão sabendo, né? Que tá tendo tipo um fungo. Um fungo maluco que a... A Pamela tá tentando assim conseguir. Mas ela fica meio doida. Umas paradas doidas. Mas é muito, muito bom. Eu recomendo demais pra quem é fã da Era Venenosa. E pra quem ama esse casal também, né? A Aliaquina Era Venenosa. Muito bom, gente. Tô gostando bastante. Espero que continue bastante. Aurora DC, Lanterna Verde. A gente tem volume 1 e 2. Esses são novos, acho que... Os dois são desse mês ainda. Não sei se... Acho que é quinzenal, ó. Ih, esqueci de falar o preço, gente. Tô me esquecendo. Essa da Era Venenosa é R$54,90. A Hora da DC, Lanterna Verde. Confesso que não acompanho as mensagens da DC, gente. Nem é jamável. Só acompanho de personagens que eu gosto. E eu gosto de Lanterna Verde, mas não tanto pra acompanhar uma fase mensalmente, né? Nova fase, trajetória do Hal Jordan. Olha ali, ó. O Kilowog. R$24,90. 56 páginas. Temos o 1 e o 2 aqui na banca. Supergirl. Esse aqui, eu li. Confesso que não terminei. Porque... Como eu posso dizer isso? Eu comecei a ler esse quadrinho esperando uma coisa e eu recebi outra. E eu não fiquei muito satisfeita pelo que eu recebi. Basicamente isso. Meu pai leu, ele gostou. É... É maneiro o desenho, é legal. Mas eu fiquei meio assim... Poxa, eu não tava querendo isso. E eu deixei pra ler depois, né? Eu acho que eu li até a metade. Mas super compensa, gente. R$119,90. E é essa única, né? Só tem essa aqui. Saga do Batman. Eu acho que não veio nova esse mês. Essa 35 eu acho que tava no mês passado aqui. Falei do Tim Drake ali aqui na capa, né? Essa aqui é a... Volume 7. Tá meio... Essa aqui tá meio errada, né? Mas... Acho que deve ser desse mês o Volume 36, mas ainda não chegou. A Aurora da DC é Batman. Volume 13, barra 95. Capa linda. Nossa, amei essa capa linda, linda, linda. Do Batman com o Coringa. Maravilhosa. Esqueci... Eu conheço quem tá desenhando, mas eu esqueci o nome. Mas... Muito boa. Não tô lendo. O 12,94 tá aqui também. E essa aqui do Coringa, eu acho que é nova, gente. Não conheço... Nunca vi essa capa. 69,90. Será o fim das palhaçadas do Príncipe Palhaço de Gotham? Não sei. E tá aberta. Vamos... Ai, meu Deus. Vai ser meio difícil aqui eu sozinha gravando. Um minuto, gente. Pronto. Perdão aí deixarem vocês de lado. Mas, ó... Quem que... Não conheço, gente. Quem tá desenhando, quem tá escrevendo. Mas... Ó... Bem... A pegada meio dark, ó. Bem sangrenta. Como sempre. Gostei do desenho. Coringa todo esquelético, todo feioso. Um negócio mais assim, né? Arlequina aqui. Arlequina, você namora, Arlequina. Sai daí. O Jason Todd apareceu ali. Sai da página. Aquele aqui. Divo. É, gente. Pra quem é fã, aconselho. Eu não gosto muito do Coringa. Tipo, eu gosto, mas eu prefiro... Olha. Grande Barta. Amo, amo, amo ela. Amo a diva. Amo, amo, amo ela. Eu até me desconcentrei. Vale a pena, gente. Tá bem grandinho. Quantas páginas tem? 224 páginas por 69,90. E pra quem gosta do Príncipe Palhaço do Crime, Saiu um novo quadrinho. Já que aquela que tava saindo, né? Acabou. E a gente tem essa nova aqui. O Coringa, o homem que parou de rir. Maneiro. Aqui a gente tem aquilo de sempre, né? Batman, a Hora da Morte. Essa aqui já é antiga. Essa tinha no mês passado. Noite das Trevas também tinha mês passado. Melhores do Mundo. Eu acho que tá... Não tá no 15, não. Porque esse tava no mês passado também. Esse aqui, Batman, Um Dia Ruim. Também tô doida pra ler essas histórias, né? Mas não tô pegando. Mas tô muito curiosa. Essa aqui é do Charada. Tem do Bane. E essa aqui é do Duas Caras. E... Continuando aqui na linha. Tem essas republicações, né? Nesses Star Wars Legends. Que tá... Eu acho que tá saindo... Tá saindo... Tá saindo essa aqui? Tá. Tá saindo bastante aqui na banca. Star Wars o pessoal sempre gosta. Eu confesso que não gostam muito dos quadrinhos de Star Wars. Já li alguns. Tenho vários. Mas essa aqui eu já tenho também. É republicação dessas Star Wars Legends. Aqui, ó. R$24,90. Aparece promocional o volume 1. A gente tem o volume 1. Volume 2 aqui, ó. Tá aumentou R$34,90. E aí já continua, ó. Infelizmente não temos o 3 e o 4 na banca. Mas, ó. Tem o 5. R$44,90 o preço irregular dela. 5. É. 5. 6. 7. E 8. Pô, tá. Chegando muito rápido, hein. Será que é quinzenal? Não sei, gente. Ali tem Venom. Essas são antigas. Então, vou ir pra aqui pra cima. Pode ser? A saga ali já comentei. Aquela parte já comentei. Isso aqui também não vou nem falar, né. Que eu vou falar o vídeo inteiro sobre esse cadrinho. Que eu sou apaixonada. Batman Superman, Superman, Cavaleiros de Treviarço. Superman Vermelho e Azul também é antigo já. É aquela coletânea de histórias de vários desenhistas e escritores diferentes em que eles só têm essa palheta de cores, né. Azul e vermelho pra fazer o super-herói. E eu gosto bastante. A gente acha linda. A hora da DC Superman. Eu acho que essa também tava no mês passado. Saga do Demolidor. Também eu acho que... Não sei se parou. Essa aqui é a 16, ó. Fim de uma jornada. Eu acho que essa é a última, na verdade, né. Essa é a 16. Essa também já é antiga, né. Com a Electra na capa. Já é bem antiga. Essa é a do Flash também, ó. São antigas. Saga do Flash, volume 5. Acho que foi eu. E Saga do Flash, volume 6. Acho que a 6 é a última, gente. Essa capa tá bem mais bonita do que essa, hein. Panini percebeu que essa capa a gente achei tão feia. Um off aqui entre a gente. Mas essa aqui tá bonita. Tá maneiro. Opa! Nightwing de Mullet. Sou fã. Sou fã do Nightwing, gente. Ali em cima a gente tem, ó. Mensais dos Vingadores. Volume 51. Volume 2. Volume 4. Acho que é essa aqui. Deixa eu ver de quanto é. Não tem não, mas... Acredito que seja essa aqui, né. Aquela dali é antiga. Essa aqui é aquela capa do Mickey, né. Capa variante espetacular Homem-Aranha 13. Bonitinha, gente. Acho fofa. Mas tinha que ser, né, nos Vingadores e não no Homem-Aranha. Achei. Achei fofa. Ali, ó. Ah, aqui, ó. Avante Vingadores 18. Fevereiro de 2024. Agosto de 2023. Essa aqui também... Ai. Tava na banca mês passado. Eu acho... Acho que sim, né. Essa capa aqui. Alan Davis. 69,90. Capa dura. É, né. Não precisava ser em capa dura, né. Mas ok. Doutor Estranho ali, já falei. Marvel Essenciais. Magneto e Homem-Aranha. Guardiões da Galáxia. Essas são tudo republicações, né. Marvel Essenciais. Essa aqui é nova desse mês. Marvel Essenciais de Guardiões da Galáxia. Lindo esse desenho. Lindo, lindo, lindo. Sarah Pichelli. Amo ela. Eu sou apaixonada pelo desenho da Sarah Pichelli. Brian McAbbins ainda. Amo, amo demais essa dupla. Eu não sei se eu tenho essa aqui lá em casa, gente. Acredito. Acredito que tem. Como é a republicação. E, gente, eu amo Guardiões da Galáxia. Eu amo essa equipe. Não li eles ainda nos quadrinhos, mas, né. Dos filmes, eu sou apaixonada por eles. Aqui também tem... Ai. Lendas Marvel. Aquele... Como é o nome disso? Aquele negocinho, né. Que eles pegam equipes originais e fazem uma história nova do personagem. Esse pessoal aqui, gente. Esqueci o nome deles. Mas eles fizeram... É... Sufista Prateado. E agora eles estão fazendo o Warlock, né. É uma história curtinha, só... É no volume único, né. Só pra revisitar esses personagens e esses grandes autores e desenhistas que tinham há um tempo atrás, né. Ron Mars e Ron Ling. Ron Ling. A dupla do Sufista Prateado e Renascimento, viu? Ha! Não estava tão errada. Tá aqui. Então, essa parte aqui, né. Acabamos, gente. E aí, o que vocês estão gostando do vídeo? Estão achando que eu tô falando muito rápido? Podem ser sinceros comigo, hein. Ó. Fabulous X-Men. Que número é esse, gente? Oito. Muito pesado. Quem acompanha... E eu não acompanha, não, gente. Muito caro também. 205. Mas... É... X-Men é sempre republicada em mil maneiras, né. Então, você pode ter essa aqui. Você pode ter a saga do... Ai, meu Deus. A saga dos X-Men. E... É... Nas... Coração Clássica Margo também, eles saem. Então, você pode, literalmente, escolher qual que você acha melhor. Falando em X-Men. Saga dos X-Men. Aqui, os volumes mais novos. 20 e 21. Gente, eu tenho que ser sincera com vocês agora. Eu... Tinha... Dado uma pausa, assim, nos X-Men. Saga dos X-Men. Por quê? Por nenhum motivo, gente. Eu só tava com preguiça mesmo. Mas eu voltei. Eu voltei. Por causa de X-Men 97. Grande série, gente. Ó. Maravilhosa. E eu voltei, gente. Fiquei tão feliz que... A parte que eu tô lendo tá mais ou menos sendo adaptada. Amo, amo, amo. E eu estou ainda no volume 7, gente. Calma, calma esse coração. Esse aqui é o volume... 20 e 21. Mas, ó. Conheço, né? O Ford ali. Tempestade punk maravilhosa. Sempre com esse moicano. Ó, Magneto ali. Oh, meu Deus. Deus Vingadores. Deixa eu mostrar nessa aqui. Essa 20, acho que tinha mês passado. E a 21 é desse mês. Ó, o Hulk. Cinza? Opa. Tempestade com uma cobra. Que isso? Queda dos mutantes. É. Ainda continuando naquele preço, né? 39,90. Saiu da coisa do X-Men. Um dia eu vou chegar, gente. Eu vou conseguir chegar certinho. Mas, enquanto eu estou lenta, vamos ficar aí nessa coisa. X-Men mensal, né? Temos os volumes de 67, 68. E a gente ficou muito surpresa como isso está rendendo. E ótimo, né? Porque é uma equipe muito grande, gente. Muitas histórias para contar mesmo. Antes daqui é a da X-Men. Noturno, será? Não sei. Estou totalmente perdida, gente. É muito grande para me acompanhar. Perdão. Não dá, não. Não consigo. Ali em cima tem Wolverine, mais essa antiga. Essa também é antiga, mais o de 2023. E essa aqui é nova, eu acho. Fevereiro de 2024. Wolverine, 15, ó. Fera ali. Amo. Vampira, Deadpool ali. Sem pernas. E aqui tem Juízo Final, que também é antiga, né? E indo para baixo, temos Homem-Aranha e um pouco de X-Men. Espetacular Homem-Aranha. Também igual as do X-Men, né? Aquela... Essa é a edição definitiva. Essa aqui é volume 12. Caraca, hein? Quem que também está acompanhando? Essa aqui está em... 206 reais. Eu acho que é o mesmo preço daquela. Super pesada. Essa aqui tem quantas histórias. Muitas histórias, gente. Quem acompanha nesse formato? Eu acho legal, eu acho bonito assim. Mas eu acho muito caro. Essa aqui também está aberta. Não vou nem abrir, gente. Porque isso aí já é história antiga. Saga da Homem-Aranha. Temos aí o volume 4. 11. Acredito que o 11 seja desse mês, gente. Madame Té aqui, gente. Que isso? Madame Té é idosa. Jogernalte, Homem-Aranha. O que que está acontecendo? Mulher gato. Meu Deus. Mulher gato. Gata negra. Perdão, perdão. Perdão, gente. Não é uma sacra, hein? 39,90. Quem está acompanhando aí? Arrasaram. Divos. Também não estou acompanhando, gente. Não gosto muito de ler histórias muito antigas, né? Eu prefiro ler as novas. Principalmente heróis, assim, né? Que estão sempre sendo lançados. Tipo, Homem-Aranha. Eu não vejo muita graça em ler as antigas. Só as clássicas, né? Mas essa aqui, eu não... Sei lá, né? Quem é essa moça? Não sei. Não sei de nada, né, gente? Perdão. Calma aí que vai chegar a minha hora aqui embaixo. Calma aí, calma aí. Saga do Homem-Aranha 6. Tem 4, 6, 10 e 11. E o 5. Não tinha visto. Espetacular Homem-Aranha número 15. Miles Morales. Império Aranha. Essa aqui já é antiga. Acho que é do ano passado. E uma fase que, assim... Vocês estão acompanhando, gente? Essa Marvel anos 2000? Porque eu não estou lendo, não. Porque nenhum título ainda me chamou a atenção. Tem do Deadpool, Homem-Aranha, Wolverine e dos X-Men. Mas ainda nenhum desses títulos me chamou muita atenção. Tipo, eu acho legal a iniciativa da Panini em republicar essas histórias. E não é tão caro, né? Ó, essa aqui tá R$39,90, viu? E tá bem grandinha. Compensa bastante pelo conteúdo. Mas eu não tô acompanhando nenhuma. Se vocês estiverem acompanhando, me contem aí embaixo. O Sr. Milagres também já tava antigo. E agora vamos pra minha hora, gente. Minha hora de brilhar. Deixa eu tirar essa coringa aqui que eu esqueci de guardar. Agora chegou, gente. Minha hora. Miles Morales. Amo, gente. Meu Homem-Aranha favorito. E opa, que isso? Beijando a Gwen Stacy. Gwen Aranha. Ô, meu Deus, gente. Eu, 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 tipo. Eu sou muito fã desse casal. Essa história aqui eu já li. Não nesse formato no Marvel Teens. Eu tenho esse formato no Marvel Teens. Mas eu não tô acompanhando mais o Marvel Teens. Por quê? Tá muito caro, gente. R$ 87,90. Por esse tambémzinho aqui. Não compensa pra mim. E eu já cheguei nessa fase. Essa fase aqui do Brian McBenz e da Estrada Pichelli. Acho que é Jason Latour. Não me lembro. Foi publicada essa fase em Homem-Aranha e os Campeões. Que eu acompanhei na época que lançou. Porque eu amo os Campeões, né? E eu li essas histórias também. Meio sem... Como é que é o nome? Meio sem saber muito. Porque eu não tinha lido as outras demais. Mas eu lia. E, gente. Torço muito pra esse casal. Amo, amo eles. Quem aí tá animado pra Homem-Aranha na universo 3? Eu estou louca, gente. Penso todo dia nesse filme. Leiam, gente. Muito bom. Marvel Teens e Miles Morales. Infelizmente tá caro. Mas é um conteúdo de qualidade, gente. Homem-Aranha, mas o Homem-Aranha sempre é bom e nunca é demais. Aqui também tem uma da Gwen. Gwen Aranha Aranha Verso. Ah, eu acho que essa é antiga, gente. Eu não lembro se eu vi na banca, mas eu já vi em outros lugares. Deve ter chegado agora na banca, mas ela faz um tempinho já que lançou. Não li essa também. Tenho que ler, mas acho essa capa linda. Vários multiversos ali da Gwen Stacy. Acho tudo. Amo, amo. Groot. Essa aqui eu não conhecia, né? Não tinha visto. É uma nova. É basicamente uma história nova, mas que se passa no passado. A gente tem um Groot pequenininho ali. E o Marvel. Eles têm uma aventura Kree. Pela Força Estela Kree. E é uma história, assim, nova, né? Lançamento. Mas é uma coisa que se passa muito tempo atrás, né? Com o Groot bebezinho. O Marvel ainda vivo, né? Ainda na Força de Crew. Eu até vi e falei, gente, quem é esse cara? Aí eu falei, ah, é o Marvel, entendeu? Ainda com esse uniforme aqui. Mas, gente, ó. R$31,90. Baratinho pra quem gosta do Groot. Muito. Eu tenho grandes fãs do Groot. Eu não digo, querido. 104 páginas, gente. Pra ler rapidinho. Uma história bobinha legal. Opa! Esse aqui também. Amo. Fugitivos, a coleção. Tô acompanhando demais. Eu amo muito, muito essa equipe. Eu adoro. Sendo bem sincera, gente. Eu não gostei muito da Fugitivos número 6. Porque aconteceu uma coisa que eu não tô achando que aconteceu. Quer dizer, tecnicamente aconteceu. Mas eu acho. Eu acho fake. Não. Eu tô meio, assim, em negação. Essa capa, gente, tem o Chase e a... Ai, meu Deus. Esqueci o nome dela. Alphazema. Alphazema. A Reptile. Maravilhosa, gente. Muito, muito bom. Quem que tá acompanhando também Fugitivos, a coleção? Eu adoro eles. Eu adoro essa equipe. Mas eu... Quem leu sabe o que aconteceu no volume 6. Eu entrei em estado de negação. Não gostei. Ó, 144 páginas. R$39,90. O preço que tava antes mesmo, se eu não me engano. Rapa linda. Tô louca pra ler. Porque eu não acredito que fulaninho aconteceu tal coisa com fulana. Não vou falar. Não vou dar spoilers pro pessoal. Motequeiro Fantasma, volume 3. Essa aqui meu pai pegou. Acho que o volume 1 e 2. Gente, sou totalmente perdida em Motequeiro Fantasma. Não conheço nada. Só sei Johnny Blaze e tal, mais ou menos. Sou muito Nutella em Motequeiro Fantasma. O que é uma tristeza pro meu pai, porque ele ama. Ele é muito fã. Mas não é um personagem que eu... É... Me importa, assim, muito pra ler. R$39,90. R$136 páginas. É a continuação dos outros volumes, né? Esse aqui é o 3. Essas aqui são antigas já. Supergirl sendo super. Já falei mil vezes também. Ai, amo. Casa do Turma no volume 6. Muito boa. Essa aqui também tava mês passado. Já li como sempre. Primeira coisa. Sign a banca. Eu já quero ler imediatamente. que o Dick Grayson é o meu favorito. Essas histórias são as minhas favoritas. E, gente, quem tá lendo sabe. Muito, muito boa. Essa história aqui eu gostaria bastante. Muito boa, gente. Muito legal. Não sei nem o que falar, gente. Leiam imediatamente, ó. Vencedor do Prêmio Argen, tá? Melhor ser e contínua. Manda avisar que eles são... Que eles são peitudos. Eles arrasam demais. Aqui também tem umas Marvelverse. Aranhaverse. Menina da Lua. Acho que... Eu não lembro se eu falei desse aqui mês passado. Eu acho que sim, né? É Camille Garcia e Gabriel Piccolo. Jovens Titãs Robin. Se eu falei, ignorem o que eu tô falando agora. Mas eu não gostei muito desse não, gente. Sendo bem sincera. 52,90. Eu fui o meu menos favorito. Que eu tava com muita expectativa. Porque é o Dick Grayson e o Damian Wayne, né, gente? Sou muito fã deles. Mas eu não gostei muito, muito de... Como eles foram retratados pela Camille Garcia e pelo Gabriel Piccolo. Mas o Gabriel Piccolo eu gostei. Os desenhos estão ótimos. Mas eu não gostei muito da história mesmo. Então, meio culpa da Camille Garcia. Camille Garcia, eu espero que você melhore em Estelar. Estelar é o próximo dos Jovens Titãs. E o último vai ser esse Borgue, coitado. Mas é isso, gente. Vou mostrar aqui também agora os mangás. Não entendo os mangás, gente. Vou mostrar aqui bem devagarzinho pra vocês poderem ver. Eu conheço, assim, os nomes. Mas não sou uma pessoa que consome muito anime e nem lê mangá. Conheço, tipo, a Spy Family, volume 11. Não sei se é novo, não sei se é antigo. Eu acho que é antigo. Haikyuu, esse aqui é... Esse aqui eu não sei se é antigo ou se é novo. 55, da JBC. Chegou na Netflix, hein? Esse aqui eu sei que chegou na Netflix. Tá na minha lista. Esse aqui é Sword Art Online. Mau, número 16. Yerishin Beach Club. Não sei se é que é Bleach. Número 14 aqui. 19, 17, 19. Blue Period. Esse também tem na Netflix. Acho bonita as capas. My Hero Academia também tá voltando, ó. Número 1 e número 2. Também está na Netflix. Eu acho que porque a Netflix tá lançando, né? Entre aspas. A Panini e a JBC estão aproveitando pra republicar pra vir novos leitores, né? Uma ótima pegada de marketing. One Piece. 3 em 1 aqui. Qual que é esse volume? 20. Caraca, gente. Acho linda essa coleção. Na estante, na lombada, né? Deve ficar muito maravilhoso. Também tem aqui One Piece 106. Quem que tem isso? Não sei. Daqui a pouco, a X-Men vai virar um novo One Piece, gente. Tá chegando perto, ó. De 68 pra 106. Faltam os números, mas tá chegando. Aqui tem... Não sei nem ler. 17, 21. Esse é o nome do mangá? É, não sei. Blue Lock. Kaju. Fire Force. Ah, também não sei esse nome, não. Não vou me arriscar. Como vocês podem ver, gente, tem muito mangá aqui no Flávio. Esse é o The Ring. É novo, né? Tem o volume 1 aqui. E o volume 3. Esse aqui. Ah, esse também chegou na Netflix. Delicious and Dangerous. Eu achei muito engraçada a proposta, que é cozinhando monstros, né? Um negócio assim. Tipo, sei lá, meio... Não entendi. Mas eu achei engraçada a proposta, achei legal. Não sei o que, não sei o que é lá. Dragon Ball. E aqui também tem outros... Outros volumes. Jutsu. Death Note. Aqui são os que o Flávio reservou. Bota aqui pra mim me mostrar, né? Que são os novos. Dragon Ball 21. Um Amor Impossível ou não. Bleach 19. É o que eu falei mesmo, né? Tem uns que estão voltando. Esse aqui já tinha um tempo na banca, né? O verão que... Viraco morreu. E aqui tá 1 e o 3, né? Tem uns novos também. Agora aqui embaixo também tem mais, gente. Tem muito mangá e tem muito quadrinho nessa banca, gente. Your Name. Esse aqui eu amo, gente. Não li o mangá, mas eu amo filme. Gente, sério, sou obcecada por Your Name. Eu amo, amo. Um dos meus animes favoritos. Mais Dragon Ball aqui. Pokémon. É aquilo de sempre, né, gente? Ah, esqueci de mostrar também Packs. O pessoal gosta bastante. Sempre reclamam com o meu pai para pedir. Também vou mostrar. Não conheço nada. Eu conheço bem... O meu pai conhece pouco, eu conheço bem menos, né? Só sei que ele é um vaqueiro. Um cowboy. Tem bastante, ó, gente. Tex, Irmão de Sangue. Vingança de... Índios. Tex Coleção. Tex Coleção. Tex não sei o quê. Jojo, não sei se apareceu ali. Mas tá mostrando agora. É... Torna da Mônica também tem bastante, gente. Ó, essa parte toda é torna da Mônica. Para a criançada aproveitar. Gente, eu amava quando era criança. Que também tem essas que eu achei linda essa capa. Melhores histórias da Mônica. Volume 1. Achei lindo, lindo, lindo. R$29,90. Acho que é preço promocional, né? Adorei essa capa. Achei linda. Adorei o formato também. Em pezinho. Gente, já ia esquecendo dessa parte aqui importante para umas pessoas. Que é o Walking Dead. Eu acho que tá saindo quinzenal, gente. Porque, ó, na banca a gente já tem volume 4, volume 5 e volume 6. E aqui também tem aquelas tirinhas, né, do Homem-Aranha. Isso que também estava mês passado. E Batman Gritos da Noite. Eu acho lindo esse quadrinho. Não li, mas acho lindo. Porque ele é todo em aquarela. Muito bem trabalhado. Então, galera, para o saldo final desse mês de março. Achei também tem bastante coisa. Vamos começar com o meu pai, que ele não tá aqui, mas é óbvio que ele pediu as coisas deles. A gente tem, ó, Saga dos Vingadores, volume 4. Saga da Liga da Esquisa, volume 1. Saga do X-Men, 21. Saga do Flash, 6. E Motaquera Fantasma, número 6. Esses são todos os do meu pai, né? Vamos ver se ele vai ler. E os meus, comidos. Robin, eu nunca fiquei muito curiosa pra ler essa história. Tim Drake, Robin. Fugitivos, a coleção número 7. Saga dos Novos Titãs, volume 5. E Saga da Minha Maravilha, número 1. Eu vou começar. Saga dos Novos Titãs. Então, gente, se vocês gostaram do vídeo, dê like, se inscrevam no canal. E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais e acompanhar o grupo do Telegram do canal, onde a gente posta todas as novidades. E também a gente posta sempre promoções de quadrinhos, de action figures, de Marvel Legends. Então, não percam o grupo do canal e também o grupo da Dona do Cláudio, pra vocês sempre estarem atualizados do que tá ficando cuidadosamente. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.